oi oi pessoal bom só ajeitar um pouco a câmera aqui não fechar esse cabelo e deixar de fechar melhor já estou com os fluidos aqui tá pra passar quem está terminando de alfazema tá aquela marca avô pontinhos não posso falar com tem o de lavanda que eu botei realmente é em maiores é eu que botei nesses como se chama é ter recado muito importante instituições não passa que são muito importantes mesmo tá pessoal o canal pinto pouco de compartilhar o rapido por curte compartilhe de um like tá pessoal hoje temos na mesa e também são jorges algum e xangô então para quem tem e essas influências né a mesa hoje tá sendo regida também influenciado agir porque não pode ser regida por eles tá pessoal bom pessoal eu tenho um sacadinho de rápido eu vou dar bem rápido mesmo veja esse recado vai servir para a maioria porque eu intuí muito bem veja até onde você já chegou veja tudo que já superou os desafios como você está evoluindo não está mal não está melhor feliz em paz ou tá melhor não estrague isso tá fique feliz com que tem fosse outro outro lugar já teria desistido isso teria feito até uma loucura não desista persista no bem na vida isso eu já falei várias vezes não pare não desista precisa se fazendo bem tá pessoal outra não são problemas são desafios troque a palavra problema por desafio problema é uma palavra muito pesada assim então estrutura é uma palavra desafio não fica mais leve fica troca a palavra problema por desafio se tem uma pessoa assim ruim egoísta ausente não precisa dela não precisou dela não ou se precisou mas precisa hoje não então deixa por aquela pessoa de lado ou se despreocupa por aquela pessoa pode ser uma mulher ainda pode pode ser um parente um algum às vezes algum familiar ruim uma pessoa ruim sim ou amigo que deu uma confusão mal entendido isso que eu senti que deu uma entendida uma coisa muitos amigos vão se voltar a se falarem a homem mulher principalmente tá mulher mulher foi mais caso de homem de macho eu tenho que falar o que eu intuí tá desculpa mas vão se reatar maioria vai tá então a vida ensina no amor ou na dor porque às vezes pessoa quer ser ruim é algumas pessoas que quiser ser ruim disso a gente preocupa a vida ensina no amor ou na dor tá e se a pessoa não quer que tu passeio viagem é muito negativa procura tu passear não vai deixar de passear de viver que os outros não faz um passeio porque não se convida o problema deles claro tem vez que tu tem dinheiro se é uma outra cidade vai ter como voltar se tem o hub não posso falar a palavra falar o parecido tem transporte tem dinheiro tem tudo tá e às vezes o último recadinho às vezes conversar algo e dá um uma briga é porque ou a pessoa às vezes é narcisista ou porque a própria conversa o assunto é pesado tá pessoal era esse recadinho que eu tinha que dar tá vamos lá tirar de tarot tá são muito importantes recadinhos eu não deixe viver por causa dos outros não deixe fazer as coisas por causa dos outros tá claro tem exceções também que não vai tratar mal pessoa tu vai né geralmente não bota na frente mas eu vou botar que não tem o que bonitinho bonito até o que o que o tarot das bruxas vamos lá então pra ver o que tem de recado para o chão botar na lateral então vamos ver o que que quer dizer esse nove de paus aqui ó nove de copas realização teus sonhos dois de copas no amor um tá chegando amor novo para muitos aqui ó paquerinha o cavaleiro de paus calma que não é bem essa cara que é para ter saído mas vão lá seis de ouro agora sim que vai ser um investimento é isso vocês vão se comunicar se entenderem e geralmente o sete paus é desentendimento mas eu incluí assim que no início poderia ter não não se entender um pouco mas depois vai se entender muito vão se entender muito até de alma gêmea página de copas tá e e esses dois 13 10 de pentáculos casamento aquelas então cinco de ouro e quatro imperador tá e todos aqui um tá fechou a fecha direitinho se mostrar aqui ó e sete espadas a passo sofrer com homem mulherengo ou narcisista ou parentes tóxicos agressivos que era ausente porque aqui também assim ó perdão sete espadas eu li como sete se eu li é porque para interpretar com sete e seis também geralmente muitas pessoas estão após verem meus vídeos ou por aí sobre as pessoas narcisistas descobriram que também tem narcisistas porque eu sei de espada também é narcisista também mas é mais bipolar é ausente descobriram que tem parentes ou pessoas narcisistas na família mas se eles sempre agiram assim tá tudo bem se reuniu ficou com eles juntos não é para agora tu separar porque tu já aguentou eles tu já só se tu quiser né tua escolha tu já até melhor já sabe lidar é que antigamente a gente já isso não a gente dizia assim a pessoa é ausente e ruim né hoje a gente tem uma palavrinha melhor mais bonitinha narcisista hoje é narcisista só pensa nela egoísta tem as margem de dinheiro ó busca para ele busca muito pelo dinheiro esse aqui do passado mas você é muito pelo dinheiro e alguns ainda são atuais quem tá junto e tu vai conseguir uma pessoa bem melhor que vai se reunir para namorar ou até casar se quiser a não quero casar quero só uns vão querer só momentos ou só namoro que você decidir ele vai acatar a cuidado tu é com medos tu tá inseguro insegura chegar para ele para ela porque não tem gênero meu mostrar os mentiras tá gênero é homem mulher tu adapta-se sua situação sua realidade tá quem já tem algum parceiro que vai acontecer vai ter mais entendimento pode ter tendo início pouquinho desentendimento mas eu senti mais que vai ter entendimento e vai ser mais feliz tá usando cair hoje é porque a pontinha tá agora acho que vai ficar mais pronto e ó ó e tem que botar bem na pontinha aqui para não cair posição assim pode cair não é por acaso que foi intuído para botar hoje são jorge e na mesa está trabalhando algum aí quando eu me ouvir na mesa eu me lembrei disso aqui tá é verdade nove de pentáculos vai realizar seus sonhos também e seja exposto vai ter vitória então aquele homem narcisista que te humilhava te debochar vai ficar para trás vai conhecer um outra pessoa muito melhor entendeu que vai te dar carinho falar o que deve ser falado que se vende as qualidades vai te paparicar te amar vai querer viajar contigo que tem o ser de espadas também vai querer sair tudo que ele pode ser um pouquinho meio assim ó mandão te assustar no início mas calma e mais com a família porque convive mais a gente convive mais com a família a gente não é mais mandão um pouco é e aqui me veio assim muito nove de copas também que assim ó é porque as pessoas conheceu namorados ou pode conhecer namorados que é um pouco mandão em família mas também não é às vezes não quer consertar algum problema também assustado assustado me veio uma intuição também antes de rascar para dizer isso e caiu aqui porque o nome de copas na minha família também seja copas nove de copas seja de paus também outros aqui também ó tá três de paus assim ó tu não se assusta quando se assusta quando tu vê ele ou ela tem uma parceira brigando com a família com alguém mas também não briga para consertar a certa coisa em casa resolver problemas às vezes tu vai lá tu fala alguma coisa opa e realmente se desentenderam em família porque ele também faz o mesmo as mesmas coisas que tu tem desejos fantasias brigar em família ser um pouco materialista também tu também é mesmo mandar puxar a orelha que também é um pouco materialista claro ele é mais só claro vocês devem ser entender pelo que eu tô sentindo mas espiritualista ou seja tem mais a religiosidade espiritualidade uma uma crença tem muitos aqui não tem religião tem crença e são meio ateus ateias ou seja não e não tem religião a quando é que eu explicar não é tipo eu também acredito vendo também mas é e não se prende muito a algo entendeu algum ser tudo mas tem pessoas tem que acreditar em deus também tudo aqui tá porque tem o 4 de paus que fala sobre deus né o 9 de pentáforos vai falar sobre deus também eu tenho que dizer temos também que é imperador fala das bruxarias as magias vocês devem fazer bruxaria bruxaria ou simpatia alguma coisa vocês fazem tá eu tenho que dizer muitas até fizeram uma ração para o ex para alguém se vocês não querem ele tem que desfazer né e se não mudaram de vida e faz algum trabalho alguma coisa nem todas vai aplicar todos vão aplicar isso aqui tá é isso pessoal tá curta compartilha de um like espero que vocês tenham gostado então fala que você superar uma fase de uma pessoa mulherengo narcisista e que vocês vão conhecer uma pessoa nova quem vocês se vocês tiverem solteiros tá para quem está casado é só vai vai melhorar um pouco o relacionamento tá que teve problemas e os estragos na casa problema na casa de uma extração também vai melhorar e porque 67 de pausa e fala de administração também é saber lidar com as nove também nove de copas também e vai melhorar para você está eu vejo muitas coisas boas para vocês também ao longo do 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 tempo vai demorar também um pouquinho vejo na religião também que vai melhorar no local religioso fez de um monte de coisas tá eu entendi bastante coisinhas boas para maioria profissional religioso familiar e amoroso espero que vocês tenham gostado tá ah eu sou pinto para quem não me conhece tá me chamo alexandre pinto mais conhecido como pinto tá e seja muito bem vindo no canal pinto por curte compartilha o like tchau tchau bye bye amin isheb amin isheb Obrigado.